Eles vêm de Bariri, bela cidade do interior paulista, a verdadeira música raiz na interpretação de Leôncio e Leonel. Quando a tristeza meus olhos viram ao regressar pro meu sertão, já não existe mais a beleza que tanto deram expiração. A linda mata, tão perturbada, grande cidade se transformou, os passarinhos de tanta tristeza, pra muito longe também voou. Nem os poetas já não escrevem, olhando os versos da natureza. Porque até o seu coração foi dominado pela tristeza. Foi no ramo da flor da limpa, pela maldade foi derrubada. Só fico mesmo com a lembrança, o bem nos canos da passarada. Foi no ramo da flor da limpa, pela maldade foi derrubada. Eu vou embora pra bem distante, pego somente recordação. Uma saudade queima da mal, que faz chorar o meu coração. Ser tão amigo eu não esqueço, sua existência por mim passou. Hoje eu deixo essa canção para a memória de quem te amou.